Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? É o seguinte, nesse vídeo aí vai ter muita coisa da hora aí que eu fiz, tá? Algumas imagens, algumas filmagens também da hora, beleza? Eu vou contar uma história aí um pouquinho de mim, né? Que... sobre mim. E também vou dar um comunicado pra vocês, beleza? Então fica aí no vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E... bora! E... bora! Socorro! Socorro! Tão muito vento aqui e tem um cachorro me seguindo. Mas esse aqui é muito lindo, ó. So you are, and have you played me like a fool? Hurt so bad for me, okay? In another year, I'll be waiting here, so you can figure it out, in another life, you are satisfied, always running around in circles. Socorro! 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 In another year, I'll be waiting here So you can figure it out In another life, you are satisfied Always running around in circles In another year, I'll be waiting for you 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 So don't forget to like and subscribe to the channel And if you liked the video, give me a thumbs up And next year, the channel will be ready, ok? Fui!